Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês Max Premium Especial Adultos Máximo Desempenho Carne Max Premium Especial Adultos Máximo Desempenho, é um alimento saborosíssimo, até parece um pedacinho daquela deliciosa picanha que nós adoramos Especialmente desenvolvido com proteínas selecionadas, enriquecido com vitaminas, minerais e extrato de yuca, para redução do odor das fezes Um alimento 100% completo e balanceado